O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos é ofendido. Não deixeis cair de limitação, mas perdoai do mal. Amém. Agradeço a Jacqueline, a Dona Ilma, a Iorene, a Leciane e as pessoas que estiveram com a gente enviando as esposas de vocês, os filhos de vocês e todos que estão nesse momento. Então, para dar continuidade ao nosso encontro, eu gostaria de convidar aqui o Nogueira, o F. Costa e todos os líderes. Bom dia. A música disse que de dez vidas eu tivesse, onze vidas. Eu te daria. Não existe bem maior na vida do que o filho da gente. E o filho diz que não há bem maior na vida do que o pai ou a mãe, né? Hoje é um dia especial. Hoje de manhã sempre tentei falar com o papai, mas não consegui, né? O telefone chamou, 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 chamou e não atendeu. E assim, eu queria iniciar o dia primeiro dando o meu abraço dele, né? Mais de dado tempo ainda, né? Que é amanhã, é o dia. Mas receber essa mensagem do filho da gente... Deixa transparecer o seguinte, nós já estamos no caminho certo. Você vê ele tanto depoimento de crianças, outros já... Já um pouco mais adolescentes, outros já... Pessoas já formadas, né? E o carinho é igual em todas as gerações. Assim como é igual o nosso também para com nossos pais. Queria nós podermos também fazer isso para nossos pais. Mas na vida, na cultura desse povo nordestino, desse povo, às vezes, ali tão arranhado pelo trabalho, pela luta, e, às vezes, com o coração, por causa disso, um pouco endurecido, às vezes, não tem essa... Não vou dizer a coragem, mas talvez o medo de chegar e dizer Pai, eu te amo. E o filho também, por ver aquele coração, às vezes, um pouco duro, né? Na correria do dia a dia, não dá o tempo de chegar e dizer Pai, eu te amo. Ou o pai dizer Filho, eu te amo, né? E a gente receber essa homenagem, assim, hoje, um dia como esse, de especial, dos nossos filhos. Eu digo assim, que foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida. Foi esse. E eu peço a Deus todos os dias que protejam. É tão tal que quando eu vou dormir, que eu vou orar, eu sempre peço. Faço uma oração para a família, não só para a minha família, para a família da minha esposa, para os meus primos, mas eu faço uma exclusivamente para a minha esposa, meu filho e minha filha. Eu faço duas orações. Faço uma para toda a família e uma exclusivamente deles. Porque eles é que me dão a energia e o sustento para que a gente possa estar todo dia no trabalho. E eu sei da dificuldade que se foi fazer isso, né? No primeiro momento, as pessoas assim, mas... Fiquei preocupado, né? Será que vai gostar e tudo? Mas eu creio que foi um ânimo aí dos pais receber essa homenagem dos filhos, né? A gente queria poder fazer para todo mundo. Mas, infelizmente, a logística é muito grande. E nada melhor do que representar, talvez, dos líderes. A equipe, ela é um pouco do líder. E as famílias também, é um pouco disso que a gente viu aqui em cada lar, né? Então, agradecer a Ilma, agradecer a Jaqueline, agradecer principalmente a Davi, que fez aí um esforço absurdo para conseguir isso aí. Missão dada, missão cumprida, né? E, cara, obrigado, viu? Assim, a gente não sabe nem o que falar nessas horas assim. Fica, procura para lá, vê aí, não consegue encontrar. Mas, é lindo ver um depoimento de um filho para o pai, né? E vê ali os meus, vê a minha... Minha pequena, meu pequeno, ela... tem um carinho assim... que eu não consigo explicar, né? E, às vezes, a Eliane diz... Tu olha para o Eduardo é diferente. Eu amo o Diogo de Paixão, o Diogo é meu parceiro, entendeu? A gente se chama de parceiro, é parceiro, é parceiro, porque eu acho que o filho é isso para o pai. E o pai é isso para o filho, é um parceiro que você pode contar a qualquer hora. Se ele for olhar como pai, ele não vai chegar, não vai se abrir, não vai falar. Ele tem que ser um parceiro, tem que ser um amigo, tem que ser um colega, entendeu? E é bonito quando você chega e tem essa oportunidade de brincar com o pai. Não existe aquela armadura, aquele coração que o filho fica com medo de chegar e falar. Tem que ser parceiro, né? Mas a pequena, né? É uma amoleça, o coração do cabra que não tem condição, é... Quando ela vem, que eu chego lá, no portão lá que... Bate no portão, é a primeira que chega e me abraça. E aí, pronto, e aí eu... Aquele chamego, que é que está toda hora. E aí acaba... Sei lá, marcando. E aqui, você tem aquela preocupação por ser a caçula, entendeu? Mas os filhos e o amor que se tem pelo pai, ele é tão grande quanto o amor da mãe. Às vezes, diz, ah, mas o amor da mãe é maior que o do pai. Eu não vou descortar. O afeto e até o tempo de... É maior. Existe toda uma ligação, né? Natural da vida. Mas dizer que o pai não ama como a mãe, não existe. O amor do pai, ele é tão grande quanto o amor da mãe. O meu amor para os meus filhos é tão grande quanto o amor que ele tem por eles. Certo? Bom dia. Bom dia a todos. Eu não tenho que falar mais. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Ser pai é tudo isso que esses vídeos nos mostraram, né? Ser cara íntegro, ser cara batalhador, são os caras que temos um coração grande, que choramos, que sorrimos, que brigamos, que lutamos pelos nossos filhos. E acima de tudo, nós oramos também, rezamos todos os dias por cada um deles. E ser pai é ter grandes mães, essa ao nosso lado. Porque se não fosse com essa inteligência, com esse carinho, com esse amor que cada uma delas proporcionaram, esse momento único, ímpar na nossa vida, acho que nós não teríamos recebido essa homenagem. Então, aproveito a oportunidade e vamos agradecer a você, Jaqueline, Eurene, Davi, pela sua inteligência de criar, juntamente aí, com todos que participaram da criação desse vídeo, nesse ano, com seu toque de fé menino também, nos proporcionou isso. E confesso para vocês que nós já vivenciamos muitos momentos de alegria, muitos momentos importantes, mas vocês podem ter certeza que esse dia de hoje vai ficar marcado na vida de cada um de nós. Não só nós pais, mas eu tenho certeza que na vida de cada um desses colaboradores que aqui estão, ou de futuros colaboradores, porque aqui a gente olha na plateia e vê pessoas com um ano de empresa, pessoas que estão iniciando hoje, pessoas que estão em busca de uma vaga de um trabalho, que irá dentro de instante fazer um teste, para se unir, se unir a essa família. Família essa que é a Armazém Paraíba, de pessoas acolhedoras, pessoas de coração grande, pessoas que abraçam e que transformam a sua ausência da sua casa, você se sente cada vez mais à vontade cruzando os pés dentro dessa loja. Isso que nos fortalece, isso que nos faz crer, e é isso que cada dia aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de poder, não só dedicar ao nosso filho, mas dedicar a essa grande presa, ao nosso pai maior que é o seu João, nosso pai maior que é Deus, nosso pai maior que é o seu João, que nos proporciona tudo isso. Mas tudo isso acontece porque ele tem um coração grande, sabe, abraçar todos nós. E nós, como os filhos dele, filhos colaboradores, nós procuramos nos espelharmos a cada ação, cada atitude na qual ele tem, certo? Então, é um momento assim único na nossa vida, é agradecer mesmo de coração, certo? Eu não lembro o tempo que eu tinha chorado, mas isso tocou profundamente, e quando saí de casa, todos eles já estavam acordados, abraçando, e olhavam para mim sorrindo, eu não sabia o que eles queriam me dizer, né? Mas quando chegou aqui, fiquei ciente do que realmente o sorriso dele queria nos mostrar e queria nos dizer naquele momento. E eu digo assim, que a gente fica muito feliz em poder chegar todos os dias na nossa casa e receber o carinho, o amor. Você sabe que, acho que 80% de nós, quando estamos saindo da infância, na nossa adolescência, a primeira palavra que nós dizemos é pai. Acho que eu creio que na maioria das vezes é pai. Pelo menos lá em casa, nos meus três filhos, a primeira palavra que eles mencionaram foi pai. Papai, mamãe, mamãe, papai. Então são duas coisas que unem e que fazem com que nós sejamos grandes seres humanos, grandes profissionais, grandes líderes, grandes gestores, e acima de tudo, um ser humano de coração grande, que pensa, que torce pelo sucesso de cada um de vocês. E nós nos sentimos, não só o pai da nossa família, mas sentimos um pai aqui também na vida de vocês, porque chega o momento de nós puxarmos a orelha, chega o momento de nós elogiarmos, chegamos no momento de sentarmos várias vezes e mostrar o caminho certo para que vocês possam trilhar. Então nós nos sentimos em paz também de vocês. Então, hoje nós estamos felizes, realizados. Quero parabenizar todos os pais aqui, todos os pais líderes, Cláudio, Gil, Fran, G. Nilson, F. Costa, entre todos, eu acho que o F. Costa é um dos que está mais emocionado por estar há tanto tempo, dois meses, mas como se fosse uma eternidade longe de toda a sua família. E eu acho que aqui ele encontrou um beço, um abraço da família Paraíba de Floriano. E não é porque nós somos daqui, não, mas eu tenho certeza que abraçar as pessoas, como nós abraçamos aqui nesta loja, nesta filial, nesta cidade que abraça as pessoas acolhedoras, eu acho que não tem. E se eu estiver mentindo na Oliveira, pode me corrigir, que ele anda muito por aí, mas eu tenho certeza. E ele disse ali em palavras, rapaz, vocês são diferentes. Vocês nos pegaram de surpresa. Nós fomos meio surpreendidos com tudo isso. Então, aqui em Floriano é diferenciado. Mas diferenciado porque vocês nos abraçam, vocês nos acolham e nos fazem, cada dia, vencer os obstáculos da vida. Tem dia que nós chegamos aqui, que nem a Ilma dizia antigamente, não estou aqui para ninguém. E aí, você dizia algumas vezes, porque os problemas nos acarretam. E hoje a gente vive numa sintonia, numa harmonia tão grande que nos faz cada vez mais ter o desejo de poder estar aqui há mais tempo dentro dessa empresa, poder abraçar cada um, dar um sorriso, dar um bom dia e ser feliz. Então, hoje é um dia importante. Agradecer mais uma vez a Deus por nos proporcionar nesse momento. E agradecer a cada um de vocês por ter nos proporcionado essa belíssima homenagem que eu tenho certeza que vai ficar marcado, para sempre, na vida de cada um de nós. Tá certo? Feliz dia dos pais, a todos os pais, dos líderes, não líderes, um dia poderão chegar a ser os líderes. E todos os pais aqui presentes, pai que é mãe, mãe que é pai. Então, hoje é o nosso dia. Então, vamos fazer desse dia o melhor dia das nossas vidas, com muita alegria, com muito amor. Com muita alegria, com muito amor e, acima de tudo, com carinho imenso. Então, muito obrigado mais uma vez. E parabéns. Parabéns a todos os pais. Que Deus, na sua infinita bondade, derrame chuva de bênção na vida e no lar de cada um de nós. para que nós possamos estar aqui outras dadas tão importantes como essa, podermos homenagear e sermos homenageados. Então, parabéns. E o nosso muito obrigado. Vou passar aqui para o Oliveira para ver se ele tem alguma coisa a nos dizer. Bom dia. Bom dia. Há quem diga que este é um momento único, né? E realmente é, porque eu não imaginava que fosse aparecer em dois filhos. Inclusive, assim, unir os dois. Porque eu tenho uma filha que vai fazer 15 anos, que é de um relacionamento passado. E tenho o João Miguel de um ano e nove meses. E ali ver os dois ali próximos de um vídeo. Eu não sei como vocês conseguiram fazer isso, viu? Chegar até a minha cidade, manter o contato e estar ali. Eu vi, infeliz por isso, está certo? Embora eu esteja longe hoje. Amanhã eu estar mais perto. É como o Nogueira falou. A gente viaja muito. A gente vê, assim, as diferenças, né? De acolhimento, às vezes, de uma cidade para outra, loja para outra. E aqui é diferente. Foi diferente. Está sempre diferente. Eu senti isso desde a primeira vez que eu vim aqui. Então, eu quero aqui agradecer a vocês por estar nos causando tudo isso, essa emoção toda aqui na gente, no coração da gente. A gente chorar, soltar lágrimas ali, assim, não é tão... Não é de fácil se ver, às vezes, a gente chorando, né? Vocês conseguiram causar isso na gente, certo? Então, é muito bom. É emoção, sim, que a gente está levando, está marcando, vai ficar marcado. Aonde eu chegar, eu vou lembrar disso sempre, ter certeza, ok? E é muito emocionante mesmo, certo? Muito, pode ter certeza. Porque eu, como muitos aqui, só tive mãe que é pai. Não conheci meu pai, não conheço, certo? Mas também nunca me preocupei, assim, e estava querendo saber quem é, por quê? Não, porque minha mãe sempre fez o papel dos dois. Fez e faz até hoje. Procurou fazer, conduzindo a linha certa, está mostrando sempre o que é certo. e acabei sempre a mim fazer o errado. Dependendo da minha consciência, porque ela sempre mostrou e mostrou que o certo tem que ser daquela forma. E ainda hoje, eu tenho a idade que eu tenho, ela sempre fala que se precisar me dar uma sua um dia, ela vai dar. Se eu quiser algo que me esteja condizente. Mas é assim, então, as mães que são pais, elas sabem disso. Quanto é importante, e assim, quando você não tem o pai presente, mas a mãe, ela consegue se suprir para a necessidade, acho que até melhor. Entendeu? Então, é muito importante. Então, eu quero aqui realmente agradecer a vocês por tudo isso, por esse momento, certo? Parabenizar a todos os pais aqui da loja, porque, assim, a gente vê muito, eu ouvia muito sempre o dia das mães, dia das mães, e hoje a gente percebe que o dia dos pais está assim mais forte, está mais presente nas nossas vidas. Entendeu? Está sendo mais visto, mais força também. Então, é isso, pessoal. Eu quero realmente agradecer, porque eu estou muito emocionado, assim, pode ter sentido, eu não esperava. Falar em surpresa, homenagem, assim, e achar que você é outra coisa diferente, mas realmente marcou, está marcado, está certo? Muito obrigado. Obrigado. Eu queria convidar a todos os pais que ficassem desse lado aqui, do lado aqui do paizão. e convidar a todos, convidar alguns colaboradores para vir entregar uma lembrança aqui para cada pai. pode entregar cada pai. Pode entregar cada pai. muitas frames que se preocupem, esse temple que está recebendo de verdade, um grande de chance. Tudo bem? Então, o jogo, Nosso coração, parte do coração de vocês, eles estão cheios de prosperidade, de gratidário. Ó o bigode, respeito o bigode. Tira um pouco. Tô sobrando. Só me encher. O olho de Deus acabou. O olho de Deus acabou hoje, viu? Mas quem é esse aqui? Não. Tira um pouco. Tira um pouco. Então, parabenizar a todos vocês. Que Deus ilumine cada um. Que continue guiando os seus filhos. E que acima de tudo, que vocês, a família e os filhos sejam muito felizes. Feliz dia dos pais. Que Deus continue nos abençoando, nos protege e nos guiando. Mais uma vez, para falar da mensagem, eu queria agradecer a esposa de cada um de vocês, os filhos de vocês que seguraram o segredo. O nome de Nogueira, né? Saiu de carta sorrindo, não entendeu nada. Então, eu queria agradecer a todos os filhos de vocês que seguraram esse segredo. Tá bom? E essa homenagem, ela é de coração pra vocês, vai estar disponível, já pra vocês levar, mostrar pra elas. Dizer que os filhos de vocês, todos vocês, mesmo que não estiveram aqui, são abençoados. Tá bom? Bom dia a todos. E uma? Agora? Ah, agora? Ei, mas pedi a desculpa da via, só ligando pra ele. Da via, pra volta, veio propagando, teve que vender ele lá atrás das fotos. Obrigado, viu? E desculpa, viu? Ah, o pai vai vir a questão de na hora desse homem, eu morro. Não, mas olha, no caminho, o carro ligado, fazendo a opção. Só para, nós vamos chegar na casa. Não, mas olha, no caminho, o carro ligado. Não, mas olha, no caminho, o carro ligado. É, o café da manhã. Nós estamos acompanhando aqui a festa em homenagem aos pais. Aqui na Vazeriparaí, uma festa recheada de surpresas. As pessoas, para que pudessem, serviam nossos pais. Foi mostrado aqui vídeos dos filhos, mandando mensagem para os funcionários. Enfim, uma festa muito bonita. E que você vai ver com detalhes do Jatacê 24 horas. O dia dos pais para o senhor, obrigado por ser esse super pai, o melhor pai do mundo. Eu amo o senhor. Pai, você é o melhor pai do mundo. Eu te amo. Então, eu estou recebido para o senhor saber que eu amo muito o senhor. O senhor é o melhor pai do mundo. O senhor me dá o que eu quero. Então, o senhor merece esse presente que é eu, a maninha e o Heitor. Deus mandou o senhor para viver a vida. Para ter filhos. Para ser um bom homem que você é hoje. Parabéns. O meu herói, ele não é protagonista do nenhum filme de ação, de quadrinhos ou de uma lenda antiga. Ele é bem real e convém comigo. Ele é meu pai. E nessa data tão especial que é celebrar o dia dos pais, eu quero homenagear o meu, principalmente. Que está tão presente na minha vida, que me ajuda tanto nos momentos ruins como nos momentos difíceis. Que está sempre ao meu lado. Me dando amor, carinho, me ensinando o certo, me orientando sobre o errado. E eu não tenho palavras só para descrever o homem maravilhoso que ele é. Ele é a minha inspiração. E eu quero dizer que eu amo muito ele. Mesmo que, às vezes, eu não demonstre isso. Mas, eu tenho orgulho de chamá-lo de pai. E se fosse para mim escolher quem seria meu pai, de todas as vezes eu escolheria ele. Pai, obrigada por tudo que o senhor fez e ainda faz na minha vida. E eu quero dizer que eu amo muito o senhor. E que eu e meus irmãos somos muito felizes por ter o senhor como pai. Oliveira, estamos aqui. Eu, a Sabrina, nos juntou, reunimos na nossa casa. Eu tenho para perceber que é uma homenagem recheada de emoção desse vídeo que nós mostramos. Nós vamos ver na íntegra da matéria. Então, você tem que conferir essa matéria completa. É posto, rapidinho aqui, rapaz. Mostra de Deus, eu estou arrepiado, cara. Que criatividade aqui da empresa. Que maneira diferente de comemorar o dia dos pais. Daqui a você falar, senhor. Eu confesso para o nosso lado. Nós somos uma família, né? E na família tem filho, tem pai, tem mãe. E hoje é o dia dos pais. Então, não seria diferente se a família não fizesse homenagem aos pais. E são trabalhadores, batalhadores, merecedores desse carinho que os filhos têm para os pais. Que as vezes ficam ali em oculto, sem transbordar esse carinho. E hoje é o dia que a gente conseguiu que os filhos fizessem homenagem aos pais. Quando você recebeu essa surpresa? Rapaz, o coração vem da onde está querendo pular para fora. A saudade do meu filho ser grande. Mas logo mais vou estar matando a saudade. Mas, é assim, não tem palavras. Não tem palavras. Imagina, pois está. Parabéns, meu amigo. Fica aqui. Atenção, 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 atenção aí. Atenção, atenção. Quem é o pai aí? A festa continua. A festa vai continuar. Quem é o pai aí? Foi exibido um vídeo mostrando mensagem para os filhos. Nós vamos pegar esse vídeo na íntegra. Você vai conferir a emoção. Vamos encerrar por aqui. Depois a matéria é pronta para você. Portal JC. 24 horas com você.